Oi gente, já começando esse vlog aqui de boca aberta. Vocês viram essa borboleta? Eu fiquei encantada, sério. Nossa, bem na hora assim que eu tava gravando, ela veio, pousou quase que em cima da câmera. Que coisa mais linda. Que presente, né? A gente acabou de correr, eu tava super, hiper, mega vermelha. Eu fico muito vermelha assim quando eu corro. Aí já deu pra recuperar o fôlego, tava ali respondendo alguns directs no Instagram. E agora eu vou me arrumar pra gravar e eu decidi compartilhar tudo com vocês. Vou fazer uma revitalização no meu cabelo, vou fazer uma maquiagem, enfim. Vou compartilhando aqui o meu dia com vocês e é isso, bora lá. Bom, então vamos lá. Vou começar revitalizando o cabelo, porque aí enquanto eu vou fazendo a maquiagem, o cabelo já vai secando naturalmente, né? Claro que depois eu uso o secador pra desencolher, mas eu gosto de usar o secador depois que o cabelo já tá quase seco. Eu já falei sobre isso, é porque eu uso o secador mais pra desencolher mesmo. Então vamos lá, começando pela revitalização. Uma coisa, ultimamente como tá fazendo bastante calor, eu não tô revitalizando muito o meu cabelo. Eu prefiro lavar ele. Não lavar com shampoo, né, todo dia. Mas às vezes eu vou e faço um co-wash, uso um produto que faz uma limpeza mais gentil, sabe? Só porque realmente tá tão quente que ao invés de ficar revitalizando o cabelo, eu prefiro entrar debaixo do chuveiro ali numa água mais fresquinha, sabe? E molhar o cabelo por completo e fazer um co-wash e finalizar de novo, sabe? Mas é uma opção também, né? Às vezes quando eu quero algo mais rápido e mais prático, eu vou na revitalização. Porque na revitalização o cabelo seca mais rápido, porque você não molha ele por completo. Então pra secar depois, é bem mais tranquilo, bem mais rápido. O primeiro produto que eu vou usar aqui é esse óleo da Vela, da linha Oil Reflections. Gente, eu tô muito apaixonada por esse óleo, já mostrei ele pra vocês lá nos stories. Ele é muito cheiroso, deixa o cabelo muito macio, muito brilhoso. Nossa, eu tô amando... Ah, eu já mostrei pra vocês aqui no YouTube também, né? No vídeo do dia que eu fiz escova, eu usei muito esse óleo. Vou aplicando aqui, no cabelo seco mesmo. Ele tem proteção térmica, por isso que eu vou usar ele assim no day after pra revitalizar. Ó, que lindezinho. E o outro motivo pelo qual eu decidi não lavar o cabelo, fazer um co-wash e finalizar de novo, é porque eu lavei ontem. Eu finalizei ele ontem. Então assim, ele tá esticado, porque eu fiz co-op? Tá, mas também não tá nas piores, ó. Muitas partes ainda estão definidas. Vou pegar aqui a água. Vou aplicando. Mas e vocês? Vocês costumam revitalizar o cabelo no day after? Ou vocês vão logo no penteado? Me contem aí nos comentários. Lembrando que aqui no canal tem vários outros vídeos sobre day after. Dicas pra day after em transição, né? Pra quem tá passando pela transição capilar. Eu vou deixar aqui nos cards o link de uma playlist só sobre day after. Molhei essa parte de cá. Só depois que molha, assim, o cabelo já vai pegando mais forma, né? Agora eu vou vir com a seiva Modeling Curls da Soul Power. Que assim, né gente? Vocês sabem, sou apaixonada por essa seiva. Eu uso ela demais. Assim, é um gelzinho líquido que dá muita definição. Me salva demais no day after. Ela é a seiva salva cabelo, né? Como eu sempre falo. Vou fazer um dedo liso aqui na frente, né? Porque quase não gosto, né? Quase não faço um dedo liso aqui. Nossa, gente, eu tô tentando beber bastante água. Porque, né? Se eu não ficar com esse copão aqui perto de mim, eu esqueço. Quem assistiu os Diários da Dieta? Saíram dois episódios aqui no canal. Ainda tô pensando se eu gravo mais. Você aí, ainda não assistiu os Diários da Dieta? E você tá querendo melhorar a sua alimentação? Tá querendo uma motivação? Umas dicas, né? Assiste esses dois vídeos. Que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Eu mostro toda a minha alimentação pra vocês, né? Tudo. Mas eu também falo sobre coisas que vão muito além da alimentação, né? A questão, muitas vezes, da gula. Da gente não conseguir se controlar. Sobre como a gente pode ficar mais forte, né? Não no sentido físico, mas também no espiritual, né? Enfim, esses dois vídeos estão bem legais. Gente, eu tô precisando muito cortar o meu cabelo. Eu tô no projeto Ana Rapunzel, né? Querendo deixar o cabelo crescer. Mas tá muito difícil. Porque meu cabelo, ele tá... Assim, eu tô gostando muito do comprimento dele. Eu não queria tirar no comprimento. Mas ele está sem camada, gente. Aqui, ó. Ele tá quase que reto. Tem umas partes que já não estão com uma definição legal, assim. Não estão ficando com um caimento legal. Mas eu tô muito assim, tipo, corta ou não corta? Se eu fizesse umas camadas assim, ó. Ah, quero muito! Ah, então eu vou fazer essa cor. E eu também não vou inventar de eu mesma cortar. Acaba que chega uma hora que o cabelo fica torto, né? E aí depois você tem que cortar de novo pra ajeitar. E aí não rende, né? Foco na revitalização. Outra coisa. Eu costumava fazer revitalização com o cabelo ao meio, né? Mas ultimamente eu tô gostando de finalizar o meu cabelo bem de ladinho, assim mesmo. Então eu já vou fazer a revitalização, assim, de lado. Pronto. Revitalização feita. Fiz algo, assim, bem despojado. Mas acho que vai dar certo. Agora, enquanto o cabelo vai secando, vamos pra make. Gente, decidi fazer algo diferente. Eu fui vasculhando aqui na minha penteadeira e peguei só produtos que faz muito tempo que eu não uso ou que eu nunca usei. Então eu vou sair da minha zona de conforto, vou sair dos produtos que eu sempre tô usando ultimamente pra fazer algo diferente. Não necessariamente uma maquiagem diferente, tá? Eu vou provavelmente fazer uma maquiagem mais neutra, mais básica. Porque eu quero gravar vários vídeos hoje. Mas eu quero testar coisas diferentes, sabe? Tem uns iluminadores aqui, uns corretivos diferentes. Quero muito usar isso daqui junto com vocês. Gente, essa tiarinha é muito fofa. Eu ganhei da Narjara Ramos. Vou deixar o Instagram dela aí pra vocês. Ela vende umas boxes de acessórios, se não me engano, por R$49,90. E aí vem vários acessórios juntos, assim. Achei a ideia dela muito legal. Pra hidratar a minha pele, eu vou usar esse primer aqui da Laura Mercier. Que são os primers que têm uma pegada tipo skincare, sabe? Eles tratam a pele. E esse daqui é um nutritivo. Ele é como se fosse um hidratante mesmo, mais potente, mais concentrado. E aí por cima desse primer, eu vou usar esse booster iluminador da Vult. Esse aqui eu acho que eu nunca usei, viu? Nossa, minha pele já absorveu muito o primer, viu? Super sutil esse iluminador, mas é bem bonito, ó. Eu acho que ele pra misturar com a base também deve ficar bem bonito. Aí, falando já em base, né? A base que eu vou usar não vai ser a da Lancome, que eu sempre tô usando. Eu vou nessa daqui da Mary Kay. Ela é a base Time Wise. É. Base 3D com acabamento mate. Eu já usei ela também, mas tinha tempo que eu não usava. E ela é muito boa. Eu só não sei se essa daqui é a minha cor. Nem eu tô sabendo mais qual que é a minha cor de base, porque tem muito tempo que eu não pego sol, né? Agora que eu tô voltando a correr, e aí eu acabo pegando mais sol. Mas como eu tô trabalhando mais de casa mesmo, home office, eu não tô tomando muito sol. Ela tem um acabamento bem bonito. Ela cobre, assim, tem uma cobertura legal. Tem uma textura fina, assim, uma textura leve. Fica confortável, sabe? No rosto. Pronto, agora vamos pro corretivo. Eu tô em dúvida de dois produtos, que é esse corretivo aqui da Bruna Tavares, e esse daqui da Yes Cosmetics. Mas eu acho que a última vez que eu usei esse corretivo da Bruna, eu achei ele muito seco, sabe? Eu vou nesse daqui da Yes Cosmetics, então. Esse é o corretivo líquido HD. A cor que eu tenho aqui é a Beige 02. Ah, eu vou usar essa esponjinha aqui, que eu também ganhei no kit de acessórios, que a Narjara me mandou. Só que eu vou umedecer ela. Pronto, umedeci. Ficou bem mais bolinha. Nossa, gostei da esponja, gostei do corretivo também. Eu tinha esquecido desse corretivo, ele é muito bom. Ah, eu vou deixar o link de todos os produtos que eu tô usando aqui na descrição, tá bom? Agora o produto que eu vou usar e que não vai ter como ser um produto novo, gente, é o pó da Episol, que é o meu pó com protetor solar. Pra corrigir a sobrancelha, gente, eu não achei nada de diferente, então eu vou usar essa sombra aqui da Ruby Rose mesmo. Nossa, eu tô precisando demais fazer a sobrancelha, sabe? E quando tá precisando fazer, eu acho mais difícil preencher, sabe? Sim, eu não me arrependo de ter feito a micropigmentação, eu gostei demais, mas eu sinto que já tá dando uma desbotada e eu não queria fazer outro retoque porque vai ficando cada vez mais forte, sabe? E eu também não queria fazer despigmentação, né? O que eu queria fazer é alguma coisa pra deixar a cor mais marronzinha, sabe? E não tão... Claro que aqui, né, tem a base por cima, mas antes de eu passar a base, né, quando eu tava sem make, dá pra vocês perceberem que a sobrancelha, ela tá um pouco acinzentada e isso tá me incomodando, então eu queria, sei lá, ver se eu encontro uma rena mais marronzinha pra eu fazer de vez em quando, sabe? Enfim, se vocês tiverem alguma ideia, me contem aqui nos comentários. Pronto, sobrancelhas corrigidas, agora vamos para os olhos. Peguei muita coisa, tem umas paletas, uns negócios... Nossa, essa paleta aqui é da marca Debalme, Plot de Tia, que é em inglês maravilhoso. É uma paleta temática de chá e eu super me identifiquei, né, gente? A Debalme é uma marca que tem produtos com essa pegada mais vintage, cada cor de sombra é uma xícara de chá. Eu vou fazer uma mistura aqui entre esta sombra, essa, e vou aplicar no meu côncavo. Aí eu vou pegar esse tom aqui mais clarinho e vou usar pra iluminar aqui abaixo da sobrancelha. Nossa, que sombra linda, amei! Vou usar ela pra iluminar aqui no cantinho também. Agora, aqui na pálpebra móvel, eu vou fazer uma coisa. Vou pegar esse iluminador da Juliana Louise, da Jujuba, que é maravilhoso. Só que aí, esse iluminador, ele fica escuro pra mim, né? Mas, o que que eu vou fazer? Eu vou usar ele hoje como uma sombra. Vou usar esse tomzinho aqui de baixo. Aí eu vou pegar aqui com esse pincel mais achatado. Vou rifar um spray fixador. Nossa, a cor é muito linda, gente. Agora eu vou usar um produto que eu ainda não usei, não testei, não sei se funciona. Que é esse lápis marrom, da Ruby Rose. Eu gosto muito de aplicar uma sombra marrom rente aos cílios. Então, se esse lápis aqui der certo, pode substituir aí a sombra, né? Nossa, amei. Acho que eu vou usar muito. Vamos ver agora se a pontinha aqui funciona, né? Legal. Gostei, viu? Desse lápis. Nossa, valeu a pena esse vídeo aqui de testar coisas que eu ainda não tinha testado. De pegar produtos que tinha tempo que eu não usava. Agora, pra fazer o contorno do rosto, eu vou usar esse duo aqui da RinoD. Photoshop, contorna e define. Tem esse tom mais quente, mais escuro. E esse aqui mais claro e mais frio, neutro, não sei. Com certeza esse aqui é o meu tom, né? Então, vamos lá. Nossa, amei. Maravilhoso. Super fácil de esfumar. Ah, já tava esquecendo máscara de cílios, né? Essa daqui da Ruby Rose. Eu não sei se eu já usei ela alguma outra vez. Lash Formation. O que eu tô achando dessa máscara? Ela dá volume, mas ela não alonga. Os cílios estão bem curtinhos. Vou pegar essa daqui da Tracta, que também tem tempo que eu não uso. Tá escrito nela. Alonga. Melhorou um pouco. Pronto. Tá bom. Não vou passar demais também. Tentei procurar um blush diferente aqui, mas não encontrei. Então, eu vou pegar essa paleta aqui da Jujuba e vou usar esse tom aqui como blush. Eu fiz isso uma vez e eu amei. Porque os tons bem quentes, assim, né? De blush, tipo laranjinha, bronze e tudo, funciona muito pra mim. Só que assim, a sombra é hiper, mega pigmentada. Então, tem que pegar só um pouquinho, tirar o excesso e espalhar muito. Iluminador também, pra sair da minha zona de conforto. Vou deixar de ladinho. Hoje é aquele da Becca, que eu uso sempre. E vou usar esse daqui da Milani. Esse iluminador é muito, muito lindo. E ele é mais suave, sabe? Gente, eu tinha esquecido tanto que esse iluminador é lindo. Batom, não vou aplicar nada agora, porque tá na hora do almoço. Então, eu vou almoçar. Aí, depois que eu comer, eu aplico o batom. E também, eu tenho que ver que roupa que eu vou usar, né? Pra finalizar, eu vou aplicar o spray fixador da Class Me. Caprichei no fixador, porque eu vou gravar hoje, né? O dia inteiro. Então, quero que essa maquiagem dure. Vou almoçar e já volto. Tá tudo aqui. Vou refogar. Tô aqui no meu momento de pausa após almoço. Tô tomando um sorvete de creme. Tô tomando um sorvete de creme. Tá muito calor aqui. E tinha esse sorvete de creme ali no congelador. Eu falei, ai, vou tomar. Eu tô aqui assistindo vídeo no YouTube também. Tô assistindo o canal da Vanessa Lino. Eu amo assistir os vlogs dela. Inclusive, ela me inspirou muito a trazer mais vlogs aqui pro canal, né? Vlog sempre foi um formato de vídeo que eu fiz, né? Desde o início do canal. Mas eu sempre deixava pra gravar vlog, sei lá, quando tinha uma viagem, quando tinha alguma coisa especial. A partir dos vídeos da Vanessa e também de um outro canal que eu gosto muito que chama High Grendel. High Grendel. Não sei o que vai pronunciar. Vou deixar escrito aí na tela. Vou deixar os links aqui embaixo também. Eu aprendi a olhar pro meu cotidiano de forma diferente. Muitas vezes a rotina de quem passa muito tempo em casa, home office, dona de casa, enfim. Pode parecer meio monótona, repetitiva. Mas a partir desses vlogs, desses canais, eu pude enxergar também a beleza no cotidiano. Nas coisas que muitas vezes parecem que são repetitivas, mas que a gente pode dar o nosso melhor a cada dia. E aí cada novo dia será diferente. Porque naquela mesma atividade você encontra uma forma de ser melhor, de fazer aquilo com amor. Enfim, então esses canais me inspiraram muito a trazer mais vlogs aqui pro canal. É um tipo de vídeo também que eu tô gostando muito de gravar, né? Porque eu posso trazer esse estilo filminho, filmar os detalhes, filmar o jardim, filmar a minha rotina. E isso é algo que eu gosto muito, gente. Muito mesmo. É isso. Acabei de fazer o meu cafezinho. Aquele café após almoço, né? Que é de lei. Nossa, porque, sério, gente. Dá um soninho, assim, depois do almoço. Aí o café vem trazendo um ânimo, uma motivação. Agora eu vou passar o batom, né? Depois que eu terminar de tomar o café, eu vou passar um batomzinho. E vou começar a gravar algumas coisas aqui, né? No caso, eu já estou gravando. Já tô gravando esse vlog aqui pra vocês. Essa maquiagem, esse cabelo, tudo. Mas agora eu vou gravar uns stories pra enviar pra aprovação pra algumas marcas, né? Como eu já comentei com vocês, né? A maioria dos trabalhos a gente envia pra aprovação antes pra marca ver se tá tudo ok. Então, normalmente, a gente grava antes, envia pra marca aprovar e publica depois, né? Então é isso. Eu tenho que gravar uns stories pra uma marca agora. Depois eu tenho que gravar um vídeo pro YouTube. E depois outros stories pra outra marca. Então, ó, vou pegar firme que hoje à tarde vai ser puxada. Enquanto eu vou terminando de tomar o café, eu vou aproveitar pra dar uma organizada na penteadeira. Que depois que eu me maquiei, que eu me arrubei, ficaram várias coisas aqui e eu ainda não organizei. E eu sempre deixo tudo pra última hora. Aí chega no final do dia, quarto tá uma zona, uma bagunça. Vou tentar ser mais organizada nesse ponto. Isso aqui, ó, essa latinha que veio com um negócio que eu recebo de uma marca, eu tava usando como tripé. Gente, o que que não vira tripé pra mim, né? Eu amo agambiar. Tava colocando a câmera apoiada nesse negócio aqui. A câmera tem um tripézinho pequenininho, como vocês podem ver. Mas ele é muito pequeno, então eu vou e coloco ele aqui em cima. Pronto, deu uma ajeitada. E também já decidi o batom que eu vou usar. Vou fazer uma misturinha desse batom 292 da Max Love com o batom caramelo da Renaudet. Eu tô usando demais esse batom aqui, tô amando. Mas hoje eu vou fazer essa misturinha. Gravei os stories, foi bem cansativo porque eu acabei me empolgando. Aí eu fui fazer umas cenas diferentes. Ai, acabou dando mais trabalho do que eu imaginava. Acabei demorando mais também do que eu imaginei. Mas agora eu vou gravar um vídeo pro YouTube. Preciso selecionar algumas fotos que eu vou mostrar nesse vídeo. Então eu vou fazer isso aqui agora. Oi, vlog! Já gravei muito por aqui. Agora são 6h20. 9h da noite eu tenho uma live. Então o que eu vou fazer? Vou organizar o quarto, organizar as baguncinhas que estão por aqui. Vou guardar esse cenário, a iluminação. Inclusive, se você quiser saber qual é a câmera que eu uso, iluminação e tudo mais, eu já contei num vlog aqui no canal. Vou deixar o link nos cards. Mas enfim, aí eu vou desmontar esse cenário todo, tirar esse mundo velho de coisa aqui. E aí pra live de mais tarde, eu vou usar só a luz da penteadeira mesmo. Mas eu não vou me demaquilar e nem colocar um pijama. Porque já vou aproveitar pra ficar arrumada pra live. Vou desarrumar todo o cenário, menos me desarrumar. Bora lá comigo. Parece que hoje vai rolar uma carro por aqui. Gente, seguinte, a internet da cidade não está funcionando. E eu tenho a live 9h, vamos ver o que vai dar. Vou fazer um macarrão, minha irmã falou que tava com vontade de comer macarrão. E eu sempre tô com vontade de comer macarrão, então eu falei, vamos fazer. Vou fazer um hoje com molho branco, bacon e queijo provolone. Vamos lá. É muito fácil. A água tá fervendo, agora eu vou colocar macarrão. Eu gosto de usar o macarrão feio. Um fato sobre mim, eu sempre exagero na quantidade de macarrão. Amara que eu não tenha exagerado hoje. Coloco um pouquinho de óleo aqui, pra ajudar o macarrão a não grudar. Aqui em casa eu já tinha o bacon em fatia, então foi mais fácil. Eu só fui cortando ele mesmo até ficar nesses quadradinhos menores. Agora eu vou ralar aqui o queijo provolone. Esse macarrão, quando for fazer o molho, quando for temperar ele também daqui a pouco, tem que tomar cuidado pra não exagerar no sal. Por quê? Queijo provolone é mais salgadinho. O bacon também, né? Então é só você ir equilibrando. Agora aqui eu vou fazer o molho branco. Essa receita não é muito certinha, eu vou fazendo assim de cabeça mesmo, dependendo da quantidade de pessoas que vai comer. Então eu vou colocando aqui a quantidade que eu acho que vai dar pra mim e pra minha irmã. Quando esse molho aqui começar a engrossar, a gente adiciona uma caixinha de creme de leite. Aqui nessa frigideira eu coloquei azeite, aquele tempero pronto de alho e sal. Aí depois eu joguei o macarrão e agora eu joguei um pouco de manteiga, ó. Aí ela tá derretendo aqui no meio. Ah, coloquei pimenta do reino também. Acabei de jogar o bacon aqui. Gente, no final das contas, consegui fazer a live. A internet voltou. Eu fui pra casa da minha tia pra pegar o wi-fi dela que tava funcionando. Quando a gente chegou lá, a internet aqui de casa voltou. Aí eu voltei pra casa e fiz a live no final do Tudo Certo. E esse vlog de hoje vai ficando por aqui. Eu amei compartilhar com vocês um pouco do meu dia. Confesso que eu tô cansada. Vou tirar a maquiagem agora e me preparar pra dormir. Já são umas 10h30. Tô cansada, mas valeu a pena, sabe? Tô espremida como limão. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.